Música Hoje é dia de visibilidade, transe. Para celebrar a data, a Secretaria de Justiça promove uma série de atividades como rodas de conversa, mesas temáticas e cursos que defendem a maior inclusão e aceitação de pessoas transgêneras dentro da sociedade. Confira agora na reportagem. Paula Bennett é transexual. Ela saiu do interior de Minas Gerais e hoje é coordenadora da diversidade LGBT. Uma caminhada nada fácil para quem sofre com preconceito desde cedo. Eu sempre falo, são três grandes desafios que uma pessoa trans passa. O primeiro é se entender, né? A questão interior, a alta aceitação, o que eu sou, né? Depois a aceitação da família, que é o segundo estágio. Além dessa questão da família, nós temos também a outra etapa que é a mais difícil, a aceitação da sociedade. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que o número de ocorrências por discriminação de gênero e sexo no DF aumentou de 2017 para 2018. Foram 56 casos no ano passado contra 52 no ano retrasado. Pensando em promover a igualdade, a Sejus está realizando um evento de 15 dias para dar visibilidade à causa trans. O subsecretário de Direitos Humanos do DF revela que o preconceito e a discriminação ainda estão muito presentes. Mas comemora os avanços conquistados nos últimos anos. Aqui no Distrito Federal nós temos o Ambulatório Trans, foi um grande avanço. Também o nome social, o respeito ao nome social dessas pessoas. A própria criação da Delegacia de Crimes Anciais, crimes de intolerância, intolerância correlata, que é a DECRIN. Aqui no DF, há dois anos funciona a Delegacia de Repressão aos Crimes de Discriminação. A DECRIN tem um papel importante na garantia de direitos da comunidade LGBT. É uma conquista muito grande, você tem uma unidade especializada para tratar dessa temática, né? Porque é uma comunidade que se sentia desprestigiada e agora ela se sente acolhida. Tem um tratamento especializado aqui e isso incentiva que ela venha registrar ocorrência, venha denunciar eventuais abusos e possa exercer melhor os seus direitos. E amanhã no Parque da Cidade ocorre o ato, se plantarmos respeito, colheremos mais amor. E para mais informações sobre outras ações pelo Dia da Visibilidade Trans, é só acessar sejus.df.gov.br e a programação vai até 8 de fevereiro. Olha, como se não bastassem os problemas de sujeira e lixo a céu aberto em várias cidades do DF, quem anda pelas ruas da capital também pode se deparar com um problema antigo, a chamada poluição visual. As faixas com propagandas, de venda de imóveis, serviços e até de eventos estão por todos os lados prejudicando principalmente os motoristas. Faixas como essas são espalhadas pela cidade todos os dias, anunciam imóveis, promoções e serviços. Já fazem parte do cenário urbano da capital, mas fica o alerta da AGFIS, são ilegais. A propaganda, aparentemente barata, pode sair cara, já que as multas começam a partir de R$ 570. Isso dependendo do local e a quantidade, porque é por metro quadrado, então ela vai aumentando conforme a metragem da faixa e a quantidade. Ao todo, 45 funcionários da AGFIS trabalham de segunda a sábado para recolher essas faixas. Um trabalho que para alguns pode ser algo parecido com enxugar gelo, mas o fato é que somente no ano passado, mais de 45 mil faixas foram recolhidas. Para o superintendente de fiscalização da AGFIS, faltam mais funcionários para fazer o trabalho e também mais campanhas educativas para que a população se conscientize da poluição visual provocada pelas faixas. Tem que ser mais educado, porque trata de uma poluição visual, é um crime ao meio ambiente, é um dano que causa a população. Então, teria que ter mais uma parte educativa. Os motoristas dizem que as faixas podem atrapalhar o trânsito. O certo é não pôr, mas eles colocam sempre, não tem jeito. Eu sou totalmente contra. Impede a visibilidade, você se distrai e além de deixar a cidade feia. É, atenção máxima, a tragédia com a barragem de Brumadinho acendeu o sinal de alerta para as condições de barragens de todo o país. E aqui no DF não poderia ser diferente. A primeira da lista é a barragem do Paranuá. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediu um laudo da SEB sobre as condições da estrutura. E a previsão é que esse levantamento seja entregue ainda hoje. O laudo sobre a barragem do Paranuá foi uma determinação do governador Ibanez Rocha. O local, construído na década de 60, tem capacidade de armazenar 498 milhões de metros cúbicos de água. Depois de tantos anos, a estrutura que fica sobre a barragem apresenta algumas rachaduras no asfalto. Mesmo antes de receber o relatório, o governo revelou que a retirada dessas fissuras e outros pequenos reparos como recapiamento serão feitos no local. As condições da barragem também preocupam o Conselho de Engenharia e Agronomia. Tanto que no ano passado, solicitou a SEB informações sobre a manutenção do espaço. Inclusive, criou uma comissão para acompanhar o caso. Nós já vimos alguns problemas por falta de manutenção na barragem do Paranuá. E esse assunto, esse tema, veio à discussão no nosso plenário do CREA. E aí, constituímos essa comissão. E o primeiro passo que a comissão que nós tomamos foi realmente de solicitar a parte responsável, que nesse caso a empresa SEB, que nos fornecesse todo o plano de manutenção, a parte de quem é o responsável técnico. De acordo com a SEB, a barragem passa por um processo de monitoramento de 15 em 15 dias. E revelou ainda que faz um acompanhamento mensal sobre os problemas da estrutura. E acrescentou que é feita a limpeza do local e que todo ano tem uma expensão para avaliar os parâmetros e medições da barragem de forma detalhada. Tudo isso para testar a segurança da área. Mesmo assim, fez um alerta para alguns órgãos de que a barragem poderia desabar a qualquer momento. O motivo seria a intensa movimentação de carros que passa pelo local. Ela não foi projetada com aquele fim para aguentar aquele tráfego intenso que tem lá em cima. Então tem toda, hoje, um escoamento daquela produção agrícola, do PADEF, com a criação dos condomínios. Então nós estamos propondo que seja estudado uma ponte. O levantamento sobre a situação da estrutura do Paranoá foi determinado pelo GDF, logo depois da tragédia em Brumadinho, onde o rompimento da barragem da mineradora Vale deixou um rastro de destruição e morte em Minas Gerais. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Todo cuidado é pouco depois de mais uma tragédia? Todo cuidado é pouco e quem passa por ali na barragem do Paranoá sabe do que eu estou falando. Eu passei por lá agora neste fim de semana. É um tanto quanto assustador você imaginar que aquela estrutura pode não estar em condições adequadas, nas condições ideais, pelas razões expostas pela representante do CREA agora há pouco. Afinal de contas, aquilo ali não foi projetado para ser uma passagem de um trânsito, um tráfego de veículos tão intenso quanto é ali e veículos de todo tipo, todo porte, caminhões pesados, etc. Talvez esse desastre em Brumadinho alerte as nossas autoridades, sirva para alertar as nossas autoridades, no sentido de que alguma coisa precisa ser feita ali, como lembrou a representante do CREA. Talvez uma ponte, algo sobre aquela barragem que elimine um eventual risco de danos que possam comprometer a segurança. Você imagina o rompimento da barragem do Paranoá significa simplesmente, minha gente, o fim do lago Paranoá. significa simplesmente o fim de um elemento que nós temos de natureza, em que se transformou o lago, sem o qual a vida em Brasília é muito difícil. Portanto, é preciso logo tomar providências para que a gente mais tarde não venha a lamentar por alguma tragédia. Olha, a política de segurança de barragens foi tema da reunião do Conselho de Governo, comandada pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ontem, ele passou por mais uma cirurgia para retirar a bolsa de colostomia e religar o intestino. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica e tem detalhes chegando com a Renata Dourado, que já está com a gente. Boa tarde, Renata. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. O presidente Bolsonaro passou por uma cirurgia complexa, delicada, né? A previsão era que fosse durar no máximo quatro horas, mas durou sete horas. O fato é que ele está bem, permanece na UTI, mas está bem, sem febre, está tomando analgésicos aí para evitar dores. As visitas, claro, são restritas, né? Apenas os familiares mais próximos. Se tudo ocorrer como previsto, a partir de amanhã, ele já começa a despachar e vai despachar, vai trabalhar no próprio hospital Albert Einstein, onde deve permanecer nos próximos dez dias. Portanto, foi montada toda uma estrutura para que ele possa despachar, inclusive fazer reuniões, receber ministros. A partir de amanhã, portanto, é a previsão. Enquanto isso, como você bem disse, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou hoje de uma reunião ministerial. Toda terça-feira vinha ocorrendo essas reuniões com todos os ministros, onde eles apresentam ali as pautas das pastas. Só que hoje, claro, foi uma reunião diferente. Eles falaram sobre as seguranças aí das barragens. Agora, há pouco, terminou uma coletiva do ministro Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, e ele garantiu que todas as três mil barragens serão fiscalizadas e que o governo não vai economizar esforços para que isso, portanto, aconteça. Então, obviamente, que isso, em consequência dessa tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, até agora, o número de mortos aí, oficial, o número oficial de mortos chega a 65. São 279 pessoas que continuam desaparecidas e a gente lembra que hoje teve uma operação, cinco pessoas foram presas, funcionários da Vale, três funcionários da Vale e dois engenheiros que atestaram a segurança justamente nessa barragem. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. E olha, a Polícia Federal investiga o pagamento de propina a diretores e ex-diretores do BRB. Segundo a investigação, a propina era paga em troca de investimentos em projetos como o Extinto Tramp Hotel, no Rio de Janeiro, atualmente conhecido como LSH Lifestyle. A operação, batizada de circos máximos, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais aqui no DF, também no Espírito Santo e ainda no Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os investigados estão diretores atuais, ex-diretores, ex-presidente do Banco Vasco Cunha Gonçalves e recém-nomeado para presidir o Banco do Estado do Espírito Santo, Paulo Renato Figueiredo Neto, do ex-presidente da República, João Figueiredo, e Diogo Cuoco, filho do ator Francisco Cuoco. A operação se baseia nas delações premiadas de executivos da Odebrecht, do corretor Lúcio Funaro e do empresário Ricardo Rodrigues. A Polícia Federal acusa os envolvidos de um esquema de propina para liberação de dinheiro para projetos como o do hotel, que davam prejuízo e não passavam por análise técnica adequada. Cláudio Humberto, governador Ibanez Rocha, falou em abrir a caixa preta do BRB. Exatamente. O governador ficou muito impressionado com os relatos que ouviu sobre as safadezas que se passavam no Banco de Brasília, no BRB, sob gestão de Vasco Cunha Gonçalves, o ex-presidente. Na verdade, ele está na condição de presidente licenciado, enquanto não assume definitivamente a presidência do Banco Estatal do Espírito Santo, que é o Baneste. Mas agora preso, ele fica inviabilizado, inclusive, para essas novas funções. Os atuais, os chamados atuais diretores que ainda foram presos e que são alvo dessa investigação, não são diretores escolhidos pelo governador Ibanez. Ainda são diretores remanescentes do governo de Rodrigo Hollenberg. Diretores que ainda estão por serem substituídos, porque não depende apenas da escolha do governador. O governador escolhe o presidente, como já está escolhido, o Paulo Henrique, e deu ao novo presidente o poder de escolher os diretores que quisessem. Esses diretores já foram escolhidos, mas passam por um processo longo de aprovação no Banco Central. Enquanto isso, ex-diretores continuam exercendo os cargos. É por isso que dois deles foram presos hoje, junto com o ex-presidente Vasco Cunha Gonçalves, do BRB. Eles são acusados a documentos indicando que eles receberam propinas, minha gente, de no mínimo 16,5 milhões de reais. Olha, o pronto-socorro do Hospital Regional de Itaguatinga continua fechado pelo sexto dia consecutivo e a suspensão do serviço é consequência do incêndio que atingiu uma parte do prédio na quinta-feira da semana passada. A Secretaria de Saúde disse que os esforços estão sendo concentrados para que o atendimento seja reestabelecido à população ainda hoje. Já o ambulatório do hospital voltou a funcionar normalmente. O governo afirmou ainda que uma equipe de servidores está ligando para os pacientes para remarcar as consultas que foram canceladas. E a seguir, no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre o processo de desintoxicação de drogas. Urbana Cidade volta já. Música